Chegamos ao momento mais importante da nossa reunião, não há momento tão forte com tantas implicações espirituais, com tantos frutos espirituais, quanto o abrirmos a Bíblia e estudarmos a Palavra, o tema de hoje é a graça não é licença para pecar, no livro de Efésios capítulo 2 versículos 8 a 10 diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, não é humano, não vem de vós, é um dom, um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, que esta palavra abençoe todos os corações, agenda, caneta, Bíblia, vamos ouvir o Pai falar, oremos ao Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Jesus, obrigado Senhor por este momento ímpar, singular na nossa vida, estamos diante de um altar que tem uma chama que arde sem cessar, estamos diante de um altar, ó Deus, que Tu mesmo levantaste para o Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória, eis-me aqui Senhor, para transmitir a Tua voz, os Teus desígnios, os Teus preceitos, e acima de tudo Deus, para que todos conheçam o Evangelho da Graça do Senhor, em nome de Jesus, oramos todos com fé, e toda a igreja diga comigo, amém, amém e amém. Muito obrigado meu amado Bispo, glórias a Deus. Amada Igreja de Jesus, santos preciosos, povo escolhido de Deus, aqueles que são propriedade exclusiva do Senhor, nação santa, noiva de Cristo, e com todo o meu afeto e carinho, meus filhinhos na fé. Quero começar o meu recado, o meu sermão, a minha homilia de hoje, agradecendo a Deus por dezenas de irmãos, que me escreveram no WhatsApp, falando sobre a transformação que tiveram de vida. Pessoas dizendo agora, a minha vida tem sentido, porque eu recebi do altar da igreja, os ensinamentos que eu estou praticando. Obrigado aos irmãos que têm dado este testemunho, porque para mim é um grande privilégio, este chamado de Deus, para proclamar a palavra predestinada de sabedoria, gloriosa verdade da graça, os mistérios que estiveram ocultos desde os tempos eternos. E é incrível, amados, faço isto há mais de 44 anos, com amor, com dedicação, com estudo, com oração, e é muito precioso para um pregador, ver o fruto da sua mensagem, que é a vida regenerada, a vida transformada, os propósitos de vida novos e uma vida com sentido. Vou continuar pregando desta forma, porque é assim que Deus tem operado através da minha vida. Amados, toda obra necessária para a nossa salvação foi feita de forma perfeita e completa por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a glória pertence somente a Ele. A obra de Jesus está completa e nada poderá ser retirado ou acrescentado. Veja como Jesus explicou isto. Antes de Ele entregar o Seu Espírito, antes de Ele render o Espírito na cruz, Jesus diz em João 19, 30, quando pois Jesus tomou o vinagre e disse está consumado. Está completo. Os hispânicos dizem está hecho. Os americanos dizem it's done. Está completo. Está consumado. tudo o que eu tinha que fazer, Então, vamos pensar juntos. A salvação não vem de nós. Não é por obras. especialmente para que ninguém se glorie. No livro de Efésios 2, 8 a 9, diz pela graça sois salvos. Portanto, Ele diz está consumado. Tudo o que eu tinha que fazer está feito. Eu completei a obra. Agora, diz que esta obra que Jesus fez chama-se a graça de Deus. E a graça diz que é pela graça que nós somos salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. Eu sei que isto é muito duro para muitas pessoas. Saberem que não tem parte na salvação. Todo ser humano gosta de pegar um pouquinho de glória e dizer não, mas tudo bem, foi Deus, mas fui eu que abriu o meu coração. Não. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. É um dom de Deus. E porquê que não poderia vir de nós? porque Ele diz não de obras para que ninguém se glorie. Quando Jesus disse está completa, está consumada, Ele não deixou um resquício para que eu complete a obra dEle. Aliás, eu tenho dito aqui sobre as vezes que eu acho uma ofensa muito grande dos pregadores e da grande parte dos movimentos judaizantes que as pessoas queiram barganhar alguma coisa no que diz respeito a salvação tirando a glória que pertence totalmente a Deus. A salvação é um dom de Deus. A redenção do pecador não se atribui a alguma obra ou mérito humano. Não houve mérito nenhum. Nós estávamos mortos em pecados e delitos. Fazíamos a vontade do príncipe das potestades do ar. Éramos como os demais na carne filhos da ira. Esse era o nosso comportamento. diante de Deus como pecadores. Então a salvação se manifestou na morte e na ressurreição de Jesus. Salvação perfeita, salvação completa se manifestou na morte e na ressurreição e se materializou quando um dia Deus nos deu o privilégio de ser aquele nosso dia que Deus estabeleceu quando Deus me fez ouvir a palavra da verdade eu acreditei porque Deus me deu condições de eu acreditar me deu um ouvido de ovelha um tímpano ovelino o Espírito Santo veio entrou na minha vida porque a Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito então o Espírito primeiro vem e aí eu pude dizer Jesus é o meu Senhor qual foi a participação da minha vida nisto zero então a fé é o instrumento pelo qual o pecador é justificado disse Paulo Romano 5 1 justificados pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo tanto a fé nos justificou lembra-se a palavra justificação eu tenho dito muitas vezes aqui dicaio foi uma sentença de absolvição portanto não existe nenhuma razão para os crentes terem medo do inferno terem medo do diabo terem medo que Deus risque o nome do livro da vida quando a obra para a salvação foi de Deus foi do Espírito Santo foi Ele que chamou foi Ele que predestinou foi Ele que justificou foi Ele que glorificou foi Ele que nos justificou pela fé será que Deus faria tudo isto na vida de um eleito e depois diria olha paciência você pecou perdeu a salvação não tem lógica não é não é uma coisa com precisão então justificados pois mediante a fé temos paz com Deus o que Deus quer que eu tenha paz na obra dele que eu acredite foi consumado nada pode alterar ninguém pode alterar o que Deus fez fez para sempre por isso por isso nós acreditamos que a palavra de Deus é inerrante é infalível creia nisto você tem paz com Deus porque porque você não tem que acrescentar nada não tem que fazer nada a obra está completa então pastor eu gosto muito quando o irmão explica essas questões da fé porque a fé é o canal pelo qual se recebe a bênção da salvação pela graça sois salvos mediante a fé é o canal isso não vem de vós é dom de Deus então nós entendemos que a fé envolve a nosso nosso ser totalmente a fé envolve a nossa mente temos a mente de Cristo a fé envolve o nosso coração temos um coração circuncidado com a palavra a fé envolve a nossa vontade porque submetemos a nossa vontade a Deus porque a vontade de Deus é boa perfeita e agradável então a fé envolve a nossa vida toda e aí o Espírito Santo nos transforma e nos molda a sua vontade por isso é que no livro de Romanos 829 o Senhor diz porquanto aos que de antemão conheceu os predestinou para serem conformes a imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito o primeiro entre muitos irmãos ele nos predestinou para sermos conformes a imagem de Jesus o Senhor imaginou que quando o Senhor se olha no espelho o Senhor não se vê você tem que ver a imagem de Deus na tua vida de uma pessoa salva transformada regenerada Deus nos virou avesso amado isso é que é verdade se as coisas velhas passaram tudo se faz novo segundo Coríntios 3 18 Paulo explica isso ainda com mais propriedade ele diz todos nós com o rosto desvendado significa não temos mais véus não temos mais escamas estamos abertos a esta verdade com o rosto desventado contemplando como por espelho viu quando nós nos olharmos no espelho nós temos que contemplar o que a glória do senhor então não diga que você é um gafanhoto que é pó da terra que você não presta que você tem problema não diga mais isto Deus te chamou para teres a glória dele diz que somos transformados olha todos os cultos Deus opera você que está nos ouvindo pela rádio oeste 89.1 você que está dentro de um hospital numa clínica dirigindo um carro num plantão de serviço num presídio ouça Deus faz isto com pecadores Deus não veio para os justos e os santos diz que ele de glória em glória somos transformados de glória em glória na sua própria imagem como pelo senhor o espírito eu não sei quem gostaria de dar um glória a Deus mas esta obra é maravilhosa por isso a importância de você estar no culto ou aqueles irmãos que não podem que estão pelas mídias sociais temos uma igreja interativa por exemplo os irmãos de Portugal da Europa da África das Américas na Oceania África estão chegando a receber esta palavra estão recebendo esta palavra por meios das mídias de satélite mas Deus está operando de glória em glória de glória em glória a pessoa vê isto nitidamente o indivíduo veio para a igreja fumando não tem problema venha traga os seus medos seus problemas seus grilos as suas dores começa a ouvir a palavra não é o pastor que faz é que o Espírito Santo de glória em glória de glória em glória vai tirando cigarra bebida alcoólica os maus hábitos os vícios o palavreado obsceno vai fazendo aquele homem duro cujo coração é pedra ele vem lá com a palavra esmiúça a pedra diz que a palavra é como um martelo que esmiúça a pedra e depois de um tempo nós vemos homens santos mulheres santas transformadas de glória em glória na imagem de Cristo e quem faz isto o Espírito Santo qual é a glória que tem o pastor zero e ai de mim se pensar que tem alguma glória o senhor me me permite morrer aqui em cima pastor mas eu nunca vi um pastor temendo como o senhor possivelmente o senhor tem razão porque a sede que os pregadores tem de domínio de mandar de ter glória de andar cercado de pessoas isto é uma coisa incrível a sede de poder que os pregadores tem porque não são ministros instituídos por Deus porque o indivíduo que é o ministro da nova aliança instituído por Deus que tem dependência de Deus eu duvido se ele tem sede de poder de mandar de fazer associações eu quero ser o presidente eu quero ser o diretor da associação do pastor eu sou o céu eu sou influência amado todo mundo termina com sete palmos de terra na cabeça e as pessoas não pensam nisso e querem tocar na glória de Deus isso aí isso aí é contra o que Deus deixou escrito então a fé não é uma obra humana porque ele diz não é por obras não é por obras dizem Efésios 2 8 pela graça sois salvos mediante a fé isto a fé pistos da palavra grega isto da palavra grega isto a fé pistos pistos não vem de vós é muito interessante é muito interessante eu ter este conhecimento é importante ter olhos espirituais iluminados diz que isto total do grego original koiné a fé pistos não vem de vós ou seja eu não produzi nada em mim você não produziu nada romanos 12 13 ele explica porque pela graça que me foi dada diga que é dono de vós não pense de si mesmo além do convém antes pense com moderação segundo agora está aqui a medida da fé que Deus repartiu a cada um então Deus tem uma medida vamos imaginar um metro de fé imagine só aí Deus dá ao Miguel Anjo dá a Rosana dá a Ana dá ao Jaci dá a Milena dá ao Astolfo a mesma medida quer dizer que a fé o tamanho da fé que eu tenho é o que você tem sim que tipo de fé é esta santíssima dos eleitos poderosa a que vence a fé de Cristo glória a Deus glória a Deus esta fé pode tudo então é um dom de Deus esta fé que depois regenera justifica traz a graça ao nosso conhecimento é a glorificação final de Deus diz que é um dom um carisma de Deus um carisma de Deus glória a Deus então a fé salvadora é um dom de Deus não é por obra humana vem pelo ouvir a pregação da fé olha o outro ponto muito importante Romanos 10 17 e assim a fé vem pela pregação se uma pessoa diz mas eu não gosto de pregação é espada é chata é longa você não é da fé porque quem é da fé sabe que a fé vem pela pregação mas que tipo de pregação a palavra de Cristo nada nenhuma palavra humana faz o que a fé e só a fé pode fazer nenhuma mas eu tenho um livro em casa de um guru que diz que tem um terceiro olho aqui joga fora queima e faça fogueira santa porque isso vai acabar trazendo empencilho para a tua vida sim mas eu tenho em casa um livro que vovó me deixou o evangelho segundo não é segundo Jesus fogueira santa não toque na glória de Deus eu não tenho coragem de ler um livro evangelho segundo não sei o que Kardec eu não teria coragem nunca na minha vida sim mas existe uma religião que tem um profeta que diz que recebeu umas tábuas de ouro e que ele sim ele que é o profeta amado vou te contar uma coisa nem te conto quem tocar na glória de Deus tem flagelos na vida dele eu não tenho coragem sim mas essa religião é boa porque permite que o homem tenha quantas esposas quiser você vai se meter nessa você sabe o que ter três quatro esposas você tem que dar no mínimo três cartões de crédito vezes quatro são doze você sabe que problema não só estava aqui coagitando então tira esse pensamento da tua mente teu lugar é aqui na Cristo vive a fé vem pelo ouvir a pregação de Cristo a pregação de Cristo a fé vem pelo ouvir a pregação de Cristo então eu poderia trazer aqui muita coisa sobre filosofia sobre os grandes influenciadores do mundo não tem Jesus não me influencia nada eu não sou influenciável por ninguém o que me influencia é a palavra de Cristo então nós somos salvos pela graça por meio da fé ah se é pela graça e pelo meio da fé significa o que? que não tem livre-arbítrio o senhor sabe que esta expressão livre-arbítrio não está na Bíblia porque o livre-arbítrio apóstolo porque o livre-arbítrio primeiro é um mito não está na Bíblia é um mito depois é uma mentira de Satanás o que que Satanás quer? ele quer ganhar as pessoas para ele para que a glória não seja dada ao senhor criador é isso que ele faz ele segue o entendimento das pessoas para que elas não conheçam a glória do evangelho é isso que ele faz ele disse a Jesus se você me adorar eu vou te dar todos os poderes do mundo tudo é teu ele quer ele quer ter uma área da nossa vida nas mãos dele eu sempre digo todos os grandes artistas todos os grandes empreendedores que fizeram pactos com o diabo que o diabo lhes deu muito com pactos nos centros sangue de animal mata cobra não sei o que e a oferta diante de um gongá todas estas pessoas que receberam com duas mãos serão por quatro patas tiradas de tudo eu não receberia nada que não fosse das mãos de Deus então não é por obras não é por livre arbítrio ah e não é por batismo nas águas porque agora irmãos o grande o grande momento do Rio de Janeiro é batismo nas águas então existem influências sobre os altares você tem que se batizar você tem que se batizar só que Cristo se batizou por mim por você olha nós morremos fomos batizados com Cristo na morte dele batizados na morte na ressurreição morremos e ressuscitamos com Cristo nossa obra está completa vejam os senhores que hoje tem gente pagando caro cristãos evangelhos que vão a Israel a Jerusalém para se batizarem ou renovarem batismos no Rio Jordão Rio Jordão um rio com águas sujas amado você acha que aquele rio tem alguma coisa de sagrado as águas de Abana e Farfar são muito mais limpas do que na Síria do que as águas de Jordão então você vê a pessoa pastores que vão a Jerusalém renovar o batismo eu conheço um pastor que já já se batizou oito vezes oito vezes porque ele tem tanto sentimento de culpa que ele acha que aquele primeiro batismo das águas não foi não lavou tudo não entrou debaixo da axila nem no ouvido ele vai a um segundo e ele ah mas não entrou nos dedões dos pés vai a um terceiro vai a um quarto já tem oito eu para mim eu vou ser muito claro como a dona Laura isto me cheira a auto exaltação auto exaltação irmãos olhem para mim look at me please look at me eu já me batizei oito vezes fui a Jerusalém mais duas vezes dez subi no monte Sinai e bebi água não sei ah mas isto me cheira a auto exaltação as pessoas que ouvem um homem desse eu quero oito também sabe o que que esses pregadores estão dizendo que Deus é um Deus contornável que Deus é um Deus que pode ser domado eles domam Deus Deus disse a obra está completa ele diz não está não eu vou te domar e vou te provar que você não fez uma obra eles domam como o sabe aquele pessoa no circo aquele domador de leões e o leão fica assustado ele dá-lhe um torrãozinho de açúcar o leão fica todo lambidinho e dá-lhe mais uma amado tem gente que doma Deus ouça e me ouça bem se você não me der isso que eu estou te pedindo mês que vem não tem dízimo não vou a igreja ainda vou para a internet falar mal do pastor e Deus e Deus domado cabeça baixa trémulo chama os anjos e diz veja como ele é poderoso mais poderoso que eu olha amado se você pensar que Deus é um Deus contornável e domado você não vai pensar no que eu lhe vou dizer agora Deus é um Deus que exige ser temido o temor do senhor é o princípio da o louco despreza o temor Deus exige ser temido isso aqui não é um conto de fadas isso não é uma relação estranha com um deusinho nós estamos falando naquele que criou os céus e da terra aquele que olhou a terra sem forma e vazia diz haja luz haja sol haja mar haja terra haja criou o homem do pó fez a mulher da costela um deus um deus verdadeiro e real exige ser temido não o pobre do pastor da igreja que vai vir a pó que tem que exigir ser temido é deus e ai de quem não o tema aquele que é senhor de senhores aquele que é rei de reis aquele que não negocia justo santo piedoso amoroso gentil mas que não negocia ele deixa claro sem santidade ninguém verá a deus ponto não adianta depois tentar comprar de outra forma ele exige ser temido você já tinha pensado nisso? a palavra de Deus a palavra de Deus é inerrante mal de mim se eu não temer ao senhor eu vou ser um profano um herege um filho das trevas Deus exige Deus exige que os seus filhos o temam então a salvação não é por livre-rebito não é por batismo nas águas nem é por frequência da igreja porque há pessoas aí fora que vão uma duas dez vinte igrejas nunca são nada espiritualmente falando não criam raízes e como você tem uma planta hoje planta aqui amanhã arranca planta lá arranca planta lá não cria raízes uma árvore sem raízes cai uma árvore sem raízes morre não é sendo uma pessoa boa e respeitável que a pessoa é salva só por isso isso não tem mérito algum pela salvação a bíblia deixa claro pela graça sois salvos mediante a fé isso não vem de vós ou seja o homem não tem participação mas sempre quis ter sempre quis ter os senhores não imaginam como é que eu entro aqui neste púlpito frágil pequeno trêmulo numa dependência de Deus ali naquela escada eu digo eu digo cumpra essa tua palavra não é mais o Miguel Anjo e entro aqui neste altar com temor e tremor porque eu sei que a fé envolveu todas as minhas faculdades as suas faculdades a minha mente a nossa mente as nossas emoções a nossa alma o nosso espírito tudo isto é envolvido pelo dom de Deus a nossa salvação é para a glória de Deus não é para a nossa glória veja veja como ele é bom que nos tornou um com ele chama-se a soberania de Deus 1 Coríntios 6 17 diz mas aquele que se honra ao Senhor é um espírito com ele que posição de privilégio um espírito com Jesus Efésios 2 6 juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar olha o apóstolo tinha dito há pouco juntamente com ele nos ressuscitou se ele ressuscitou é porque nós estávamos o que? mortos então não é a água pelo amor de Deus não digam isso aos crentes que a água que vai fazer por fora molhando por fora uma obra que já está feita dentro não precisa de molhar por fora isso é um engano uma cerimónia judaica você nunca viu Paulo dizendo tem que batizar oito vezes nunca viu ele disse olha quando ele teve três ministérios entre os judeus entre os gentios entre os reis quando ele estava com os judeus ele ainda disse em Coríntios olha eu ainda batizei a casa de Caio de Crespo mas eu não fui chamado para batizar fui chamado para pregar o evangelho ele disse eu fui chamado para pregar o que traz mudança de vida não aquilo que traz molhada a vida amado nada exterior influencia o interior tem que ser o Espírito Santo que vai lá dentro mas somos o Senhor hoje está com muito fogo amado eu sou assim sempre é para a glória dele sentado juntamente com ele 2 Coríntios 4 6 ele disse porque Deus que disse das trevas resplandecerá luz ele mesmo diga ele mesmo ele mesmo não fui eu não fui você não foi aquela tia lá do nordeste que orou por você não ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo gente isso é muito profundo isso é simplesmente maravilhoso diz que ele mesmo resplandeceu em nossos corações eu tenho noção disto como verdade ele mesmo resplandeceu em nosso coração ele mesmo nos iluminou ele mesmo trouxe conhecimento porque nós não tínhamos nem ouvidos espirituais nós tínhamos quando ouvimos Jesus aí sim Jesus disse as minhas ovelhas ouvem a minha voz então iluminação da glória de Deus isso não é a glória do Moisés porque a glória do Moisés desvanecia a lei pode ser que no início a pessoa ache que jejuando vigiliando batizando uma duas três quatro autoexaltação cinco você vai ver daqui a uns dez anos vai haver gente bater o recorde sem bater os crentes vão ser conhecidos quantos batismos cem você é perto de mim meu irmão você é moeda de um centavo eu me batizei duzentas e treze vezes já vou para duzentas e quatorze semana que vem eu estou lá chamou eu estou lá porque nunca se sentem abençoados com o que Deus diz a respeito deles nunca então a glória de Cristo brilha a partir do nosso interior agora eu vou lhe dizer uma coisa que você vai ficar muito feliz esta glória nunca desaparecerá ai brilhando vai brilhando vai brilhando até ser dia claro não desaparece pastor mas quando o indivíduo sai da igreja é entristece o Espírito Santo às vezes apaga mas quando ele ouve outra vez pode ser até um tição fumegando ou um ramo de árvore cortada quando chega o cheiro das águas a mar quando chega glória de Deus nunca desaparece diz que de glória em glória e eu vou lhe dizer isto é a razão da nossa vida ele salva para que apóstolo Efésios 2 7 olha lá para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco então Deus salva para que todos saibam que nós somos salvos para a suprema grandeza da sua glória para mostrar quer dizer que eu não posso ser um crente oculto aquele como se chama aquele irmão aqui agente secreto que entra na igreja e ninguém vê um dia eu falei com esse irmão irmão mas eu não tenho visto todos os cultos aqui não não mas eu sou agente secreto a mim ninguém me vê Deus disse eu quero mostrar para todo mundo o que eu fiz na tua vida o mundo tem que saber que quando alguém é de Deus tem uma vida transformada regenerada salva ele quer mostrar a suprema riqueza da graça ele quer mostrar sua bondade porque em 2.10 disse somos feitura dele criados em Cristo Jesus para boas obras as quais Deus preparou para que andássemos dela de antemão pastor mas isso não se ouve ninguém dizer pois não você se ouve dizer demônio bombagira pena ver Zé Pilintra vamos entrevistar aqui o Zé Pilintra é você que está na cabeça daquele que tem chapéu e a turma amado e tem povo para tudo tem povo para tudo tadinhas das ovelhinhas de Jesus só Deus Deus tenha misericórdia então pela graça nós tivemos perdão gratuito perdão e é pela graça que começa o início de todas as bênçãos de Deus por isso o tema de hoje graça não é licença para pecar então peca quem pecam os lobos em pele de cordeiro esses pecam os falsos que tem uma profissão de fé falsa os que vivem uma vida superficial espiritual domingo eu vou na igreja graça e paz até amanhã oração quarta-feira estudo bíblia terça-feira pela manhã escola capacitação eu aposto mas eu só vou vir daqui a três meses por quê? não porque o senhor sabe sabe eu não sei nada amado eu não sei nada compromisso com Deus é compromisso com Deus por isso que eu disse e você vai guardar isso escrever aí na página branca da sua bíblia Deus exige ser temido tremam os povos amados diz a palavra do senhor tremam os povos então a graça não é licença para pecar a graça não é licença para pecar por quê? porque nós vamos entender a importância de uma vida piedosa Paulo escreveu isto em Romanos 6,1 e 2 que diremos pois permaneceremos em pecado para que seja a graça mais abundante não de modo nenhum como é que nós viveremos ainda em pecado nós que para ele morremos viu? morreu e ele ressuscitou como é que podemos viver em pecado se nós morremos? a graça não é uma desculpa para pecar a graça é um presente de Deus oferecendo perdão salvação sem merecermos sem merecermos graça não é desculpa para persistir na prática do pecado a graça nos motiva a buscar uma vida de retidão a graça não nos torna complacentes com o pecado a graça nos faz viver e buscar uma vida de retidão cada vez mais justo cada vez mais perfeito cada vez mais santo porquê? porque o contrário era o que nós vivíamos olha lá em Efésios 4,17 ele disse isso portanto digo no Senhor e testifico não mais andeis como andam os gentios agora ele vai descrever como é que é uma vida sem Jesus ele disse primeiro vaidade dos pensamentos sabe aquela pessoa auto exaltada eu sou você sabe quem eu sou você quer uma carteirada você sabe há muitos anos atrás e conto isto ingloriamente eu conheci um senhor de uma das esferas da sociedade eu não posso nem dizer qual a área mas era uma pessoa que mandava muito muito no Rio de Janeiro e ele tinha a mania de confrontar todo mundo era o que ele dizia ou então mandava prender ou manda não sei o que pune tantos anos de cadeia era uma pessoa com um domínio exacerbado eu acho que ninguém podia ter esse tipo de domínio numa sociedade e ele me prejudicou muito a minha igreja numa situação que nós tivemos jurídica esse homem prejudicou a nossa igreja eu disse ok vamos pagar tivemos que pagar por causa dele uma mentira que ele fez no lugar de trabalho dele e olha que era o top um dia infelizmente estou dizendo isto conto para não é glória é ingloriamente linha vermelha um arrastão ele saiu do carro com uma pistola para confrontar as pessoas que estavam lá assaltando levou seis tiros de fuzil ficou um dia inteiro na linha vermelha coberto por plástico preto amada vida passa o que nós vamos levar Paulo é aquilo que nós acreditarmos de Deus isso é que vamos para ver o galardão final agora vaidade dos prontos tem pessoas que precisam de ser aplaudidas o flando de tola é ele que manda é ele que determina é ele mais ninguém eu sou o rei da cocada africana eu sou eu mando amado ande alguns poucos anos para trás e veja quem esteve no lugar destas pessoas todas já morreram esquecidas nem no dia dos finados a família vai lá era tanta glória tanta glória tanta glória nome de rua estão lá esquecidos debaixo da terra eu queria muito que você amasse a vida de Jesus que você entendesse esta graça maravilhosa veja vaidade dos prontos pensamentos versículo 18 obscurecidos de entendimento o cara não sabe nada mas se acha o tal alheios a vida de Deus sabe porquê? pela ignorância com que vivem pela dureza do seu coração eles se tornaram insensíveis se entregaram a dissolução com avidez cometerem toda sorte de impureza há uma avidez do pecador mas Paulo disse não foi assim que aprendeste de Cristo então neste ministério não há lugar para a vaidade o apóstolo vou dizendo agora não sei se esteve vaidade ou não eu estou aqui você me conhece há muitos anos tem gente que me conhece há 44 anos uma hora depois de eu estar de pé eu tenho dores nas minhas articulações nas minhas pernas sempre tive após o acidente tem placa para furo dores horríveis como é que eu posso me gloriar não consigo nem me andar direito achar que por causa dos diplomas amado amanhã Deus muda a mente de todo mundo ninguém vem aqui estou eu aqui sozinho pregando pregando para mim mesmo olhando para o telão e pregando para mim amado eu temo muito a Deus Deus exige ser temido mas é assim que vive a sociedade mas não é isso que aprendemos de Cristo então nós estamos aprendendo de Cristo e não permitir imaginar que por eu ser sal predestinado eu posso pecar Judas 4 explica isso certos indivíduos se introduziram com dissimulação os quais desde muito antecipadamente pronunciados por esta condenação homens ímpios que transformem libertinagem a graça do nosso nosso Deus e negam o único soberano do Senhor veja libertinagem é pro perdido nós não negamos a soberania de Deus segunda de Pedro 2.19 prometendo liberdade quando eles mesmo são escravos da corrupção pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor primeira de Pedro 2.16 como livros que sois não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia mas vivendo como servos de Deus tenho liberdade mas não posso ser malicioso porque eu vivo como um servo Gálatas 5.13 pois porque vós irmãos foste chamados a liberdade não useis da liberdade para dar ocasião a carne eu não posso imaginar que a graça é permissão para pecar diz olha você foi chamado para ser livre ser livre mas você não pode usar a liberdade que Deus te deu dizendo eu estou garantindo a minha salvação eu vou pecar não podemos porque Deus exige ser temido ai de quem não o teme então a graça não é uma permissão para pecar isso é um pensamento absurdo pensamento absurdo há pouco lemos vamos ler outra vez permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante quer dizer então eu vou eu vou pecar porque a graça vai se renovando dentro de mim ele disse de modo nenhum diga de modo nenhum diga outra vez de modo nenhum de modo nenhum então amado eu vou te dizer uma coisa não há vento não há tempestade não há furacão não há tornado que não obedeça a Jesus e aqueles que o tem como Senhor e Salvador essas pessoas tem o direito hoje aqui dentro de dizer aquieta-te onda e mar aquieta-te rugido aquieta-te doença porque Deus opera dessa forma para as pessoas que vivem a graça de Deus gostou se o senhor ainda tem tempo tem alguns minutinhos antes de orar pela igreja mas o celibato dos padres não é isso que é a pureza de um homem desculpa não estou a entender se está dizendo que a mulher é impura ah porque o padre não casa celibato para se manter puro então quer dizer que a igreja católica acha que o homem é puro e a mulher é impura celibato vai contra a natureza humana celibato não é coisa de Deus achar que um homem só se mantém puro se não tiver uma esposa do lado quem mandou casar não foi o governador do estado foi Deus lá no início que disse Adão ô Adão Eva agora tem casamento vamos para o cartório vamos lá vamos lá assina aqui bota uma aliança não diz que é alérgico ao ouro não que o ouro não dá alergia bota uma aliança e quando for o louvor não faz louvor assim faz louvor assim Deus deixou tudo esclarecido amado então celibato é pureza por causa da mulher estão insultando todas as mulheres do mundo é por isso que o padre fica desesperado vê uma pessoa na igreja ele cobiça diz nossa como Deus faz obras olha a obra de Deus ali a paroquiana porque o indivíduo nasceu para ter uma mulher o homem nasceu para ter uma mulher a mulher nasceu para ter um homem faz parte foi Deus que produziu e criou desta forma então Paulo diz em 1 Timóteo 4 1 ora o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé alguns apostatarão da fé por obedecer os espíritos enganadores e ensino de demônio vamos ver um espírito enganador e um ensino de demônio como é pela hipocrisia dos que falam mentiras tem a mente cauterizada a consciência proíbem o casamento isso é ensino dos demônios proíbe casamento abstinência de alimentos vigílios e jejum 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 está aqui quem provoca o jejum são ensinos de demônios que fazem o povo não se alimentar ele disse que os alimentos que Deus criou são recebidos por ações de graça são bons fiel é a palavra se alguém só um momentinho bispo ainda no 3 lá atrás antes desse aí proíbe casamento exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e quantos conhecem plenamente a verdade então quem proíbe o casamento é a igreja católica você sabe porquê não é que a mulher é impura é porque no passado os padres os bichos e o papo casavam e quando morriam tinham que dividir os bens da paróquia com a família aí a igreja católica pensou então daqui a mais nós não vamos ter mais 3 trilhões de euros então o que vamos fazer abstinência aí tem no mundo todo indenizações violentíssimas milhões e milhões de dólares por pedofilia dentro da igreja há necessidade isso é contra a natureza Deus criou o homem para gostar de mulher Deus criou a mulher para gostar de homem então ele diz agora em 1 Timóteo 3,1 fiel a palavra se alguém aspira o episcopado se alguém quer ser um sacerdote um bispo um pastor um presbítero um diácono um papa ele disse excelente obra almeza agora é necessário portanto que o bispo seja irrepreensível e esposo de uma só mulher não tem mórmon aqui que dá 7 mulheres 6 mulheres e vem aqueles filmes americanos está lá o irmãozinho no meio todo acabado cheio de olheiras cabelo todo desgranado 7 mulheres 400 filhos e ele lá morrendo esperando o INSS levá-lo para o instituto médico legal porque a igreja olheira funda o cara toma 50 injeções de testosterona 7 mulheres como é que vai resolver o problema dele não mas a igreja permite a igreja permite e você vai fazer tudo o que é erro o que a igreja permite tem que ver o que é que Deus permite você vê esses filmes dos dos irmãos que são dessa denominação vai ver todo mundo acabadinho os homens todos magrinhos raquite senta traz 50 ovos de codorna mandioquinha aquele negócio como é que se chama peanuts mendoins aí fica lá e as sete lá do lado toda empruadinha tem que ser esposo de uma só mulher uma já dá trabalho vamos lá continuar então o salvo ainda bem que a minha esposa não ouviu então o salvo não é que eu disse a igreja que uma já dá muito trabalho imagina sete olha a complicação sete se aumenta já viu todo mundo tão uma nas outras puxa a cabela arranca os cilos poxa por que que eu estou falando disso por nada vamos voltar a mensagem Miguel então o salvo o salvo pela graça inevitavelmente tem que apresentar boas obras isto é fruto da regeneração a graça produz boas obras na vida do cristão verdadeiro é fruto inevitável toda pessoa da graça é fiel dizimista é fiel ofertante não falta a igreja tem compromisso com a comunidade tem compromisso e compaixão pelos necessitados isto é parte é inevitável mas o mérito disso pertence a quem? a Jesus Filipenses 2.13 diz porque Deus é quem efetua em vós o querer e o realizar segundo a sua bondade então só a Ele a glória só a Cristo o mérito na reforma se dizia só la gracia somente pela graça somente pelos princípios fundamentais da reforma protestante graça fé palavra Jesus glórias somente então eu afirmo que a salvação é alcançada somente pela graça sem qualquer contribuição do homem nem por qualquer mérito do homem o homem é incapaz de se salvar por seus esforços ou pelas suas obras salvação é um dom gratuito de Deus é incondicional e é concedida por Deus nada podemos fazer para merecer ou conquistar ele fez uma obra completa caminhamos por cinco minutos finais antes da oração pela igreja eu vou quer ficar vai até a meia noite arrisca eu fico só me dar um sanduichinho de atum com maionese que eu vou embora 26,14 de atos dos apóstolos está com fome e fica falando na igreja vamos lá atos 26,14 caindo todos nós por terra ouvi uma voz que me falava em língua hebraica saulo, saulo porque me persegues dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões eu queria nestes minutos finais de falar sobre esta questão da resistência a Deus Deus é um Deus que exige ser temido exige condição sinecona se eu não temo a Deus quem eu vou temer os homens então esta metáfora que está aqui de recalcitrar contra os aguilhões é uma metáfora que se origina no uso dos aguilhões o que eram os aguilhões? eram varas pontiagudas quando o agricultor está arando a terra e põe aquela canga no boi e a canga tem umas coisas pontiagudas se o boi retenta resistir ao comando dele ele se machuca ele fica com aquelas pontas enfiadas na pele então o animal é guiado pelos aguilhões e quando resiste o aguilhão causa dor toda pessoa que resiste a Deus que tem teimosia ao que Deus diz sofre pelos aguilhões Jesus Jesus disse a Paulo naquele tempo Saulo ainda Saulo de Tarso você é um perseguidor da igreja você queria destruir os irmãos do caminho você estava tendo uma luta comigo mas a luta que você empreendeu contra mim é vã é autolesiva é contra a minha vontade por isso agora você caiu do cavalo Jesus estava dizendo a Paulo sua posição e resistência só resultarão em mais sofrimento para você dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões dura coisa resistir a vontade de Deus é inútil é lutar contra Deus porque a sabedoria de Deus é melhor é superior os pensamentos deles são muito mais altos que os nossos pensamentos então vou lhe dizer submeta-se a Jesus neste dia creia siga a direção dele os propósitos dele para a sua sua felicidade seu bem-estar você será totalmente transformado você terá uma mudança no seu coração você vai sentir prazer de fazer a vontade de Deus porque quando Paulo foi confrontado com a verdade de Deus e viu aquela luz a caminho de Damasco e caiu do cavalo quando a voz de Deus chegou e disse Saulo Saulo porque me persegues naquele momento ele entendeu que a sua vida pregressa todos os seus títulos todo o seu poder tudo o que era cidadania romana e hebraica tudo aquilo que o fez dizer eu aprendi aos pés de Gamaliel se reduzia a nada a lixo perante o conhecimento de Deus dali ele sai para a rua direita na casa de Ananias três dias cegos quando as camas caíram ele começou imediatamente a pregar o evangelho por isso eu termino com Jeremias e Isaías Jeremias 29 11 diz eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito diz o senhor eu tenho pensamentos de paz não é de mal eu quero vos dar um fim que você mesmo deseja porque eu coloquei dentro de você um desejo um sonho Isaías 55 8 9 diz os meus pensamentos não são os vossos pensamentos nem os vossos caminhos os meus caminhos diz o senhor porque assim como os céus são mais altos que a terra assim como os caminhos são mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos caminhos eu quero como profeta do senhor dizer a você entregue sua vida ao senhor entregue seus problemas ao senhor ele vai te ajudar ele não deixa que uma pessoa que obedece a ele seja fracassada não deixa não deixa e você tem que dizer como dizia agostinho de ipona um dos pais da igreja primitiva ele disse senhor onde os meus planos não forem os teus planos destrua-os porque as vezes você faz planos o homem pode fazer planos mas a resposta certa vem dos lábios do senhor então agostinho de ipona dizia senhor onde os meus planos não forem os teus destrua-os se não fui eu que preparei esse casamento não vai casar se não fui eu que abri essa porta não entro por essa porta lembre-se você não está sozinho Deus jamais abandonaria um filho ele sabe de tudo a teu respeito ele ouve tudo que você fala ele vê tudo que você vê ele é Deus que eu temo eu tenho muito temor e tremor e é lamentável as vezes que eu erro que me equivoco eu lamento muito mas eu temo a Deus e eu sei que Deus quando traz pessoas para o nosso ministério ele traz pessoas que se submetam a estas verdades que o que está aí fora não é evangelho é a auto exaltação de homens que roubam a glória de Deus e não tem paz com Deus por isso vão se batizando para renovar para renovar a culpa vem mais um batismo a culpa vem mais um batismo eu não teria coragem de negar a obra de Cristo e batizar um neto meu um filho meu não teria coragem então as pessoas com culpa vão se batizando ah aqui não batiza vou procurar uma igreja que batiza vai numa igreja batiza vai na outra batiza e andam nisto sem paz no coração sem segurança no coração vamos orar agora pela igreja vou pedir ao meu bispo venha aqui para o altar se for possível no órgão para ser mais suave ou transformar o piano num órgão nós sabemos do poder da oração eu quero lhe acompanhar a oração porque amado vocês viram uma senhora que tinha câncer retal foi curada uma senhora bueno tinha um olho um tumor foi curada quantas vidas semana passada o irmão veio aqui tinha um câncer no braço no osso curado quantas vidas tem sido transformadas e não é preciso gritaria nenhuma é Deus que opera o senhor já preparou este momento o senhor já preparou este momento vamos abrir o nosso coração ao nosso nome o nosso próximo serone a a a a a a a be a a a Amém.